Sobrinho 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 Queiloroso 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 Decorares 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 Detectares 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 Sentir 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Nublado 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 Biocum 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 Útil 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 Botão Sobrinho 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 Queiloroso Queiloroso Decorares 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 Olhar em volta. Nublado. Nublado. Biogum. Biogum. Útil. Útil. Botão. Botão. Escopo. 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 Ao controle. Ao controle. Ao controle. Ao controle. Resolver. 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 Exercício. 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 Luva. 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 Seis. 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 Veidade. 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 Vaidade. Vaidade. Borboleta. 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 Kerimbo. 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 Ampla. 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 Escopo. 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 Ao controle. Ao controle. Resolver. Resolver. exercício. 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 Luva. Luva. Seis. Seis. Veidade. Vaidade. Vaidade. Borboleta. Borboleta. Kerimbo. Kerimbo. Ampla. 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 Conhecer. Arte. Arte. Arte Arte Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Raso Satisfeito 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para País 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 Cebola 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Mesa 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 Conhecer Conhecer Arte Arte Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Raso Raso Satisfeito Satisfeito Ser bom para Ser bom para País País Cebola Cebola Ouvir por acaso Ouvir por acaso Mesa Mesa Ferramenta 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 Sair 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 Incluir 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 Cerco 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 Desafio 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 Sinto Sinto Cinto 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 Uralha 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 Museu 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 Infância 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 Texta 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 Ferramenta Ferramenta Sair Sair Incluir Incluir Cerco Cerco Desafio 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 Cinto 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 Oralha Oralha Museu Museu Infância 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 Texta Texta Patrão 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 Venir 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 Reunir Avô 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 Lenço 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 Bateria 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 Próprio 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 Ovelha 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 Demitir-se 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 A rua A rua A rua A rua Dia 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 Patrão 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 Reunir 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 Avô 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 Lenço 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 Bateria 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 Próprio 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 Ovelha 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 Via. Empurrar. 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 Melancia. 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 Travesseiro. 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 Conduzir. 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 Cenoura. 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 Sujeito. 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 Justa. 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 Pique-pau. 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 Rejeitar. 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 Houve um. Ovo. 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 Empurrar. Empurrar. Melancia. Melancia. Travesseiro. Travesseiro. Conduzir. Conduzir. Cenoura. Cenoura. Sujeito. Sujeito. Justa. Justa. Pique-pau. 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 Rejeitar. Rejeitar. Ovo. Ovo. Bolsa. 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 Helicóptero. 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 Pente. 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 Muito. 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 Genela. 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 Família. 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 Surpresa. 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 Estúpido. 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 Universo. 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 Parada. 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 Bolsa. Bolsa. Helicóptero. Helicóptero. Pente. Pente. Muito. Genela. Genela. Família. Família. Surpresa. Surpresa. Estúpido. Estúpido. Universo. Universo. Parada. Parada. Seu. 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 Lua. 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 Vício. 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 Friado. Friado. Friado Friado Divertido 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 Quinto 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 Geladeira 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 Desprezo 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 Cerveja 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 Cavalaria 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 Céu Céu Lua 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 Vício 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 Friado 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 Divertido 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 Quinto 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 Geladeira Geladeira Desprezo Desprezo Cerveja Cerveja Cavalaria Cavalaria Curiosidade 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 Realizar 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 Pescaria 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 Cução Coção 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 Espero 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 Espiral Espiral rumor Espiral Espiral TESC ESPO Sombrio 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 Voar 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 Eutricidade 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 Curiosidade Curiosidade Realizar Realizar Pescaria Pescaria Coção Coção Espero 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 Espiral Espiral Arquiriz 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 Sombrio Sombrio Voar Voar Iutricidade 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 Colar 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 Revolução 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 Máximo 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 Existência 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 Porta 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 Autor 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 Completo 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 Proverência 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 Exposição 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 Cabelo 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 Colar 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 Revolução Revolução Máximo Máximo Existência 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 COMPLETO PROVERÊNCIA PROVERÊNCIA EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO CABELO CABELO BASKETBOL 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 TARTARUGA 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 BADES 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 NOÇÃO 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 PAŁZA 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 METEBOL 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 APERTO APERTO LÍNHA 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 CAIXA CAIXA DE CORREIO 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 Perceber Basquetebol Basquetebol Tartaruga Tartaruga Vados Vados Noção Noção Pausa Pausa Metrô Metrô Aperto Aperto Linha Linha Caixa de Correio Caixa de Correio Perceber Perceber Casamento 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 Possível 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 Tráfego 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 Aguarda 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 No grito No grito No grito No grito Piscina 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 Prever 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 Seguem 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 Cego Confiança 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 Mecanismo 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 Casamento Casamento Possível Possível Tráfego Tráfego Aguarde Aguarde No grito No grito Piscina Piscina Prever Prever Cego Cego Confiança Confiança Mecanismo Mecanismo Alma 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 Imagina 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 Lápis 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 Comida 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 Bruxa 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 Nadar Procurar 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 Destruir-se 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 Pebel 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 Guirson 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 Alma Alma Imagina Imagina Lápis Lápis Comida Comida Bruxa Bruxa Nadar Nadar Procurar Procurar Destruir-se Destruir-se Pebel 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 Guirson 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 Barmulho 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 Chave 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 Entelet 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Aroma 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 Serviço 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 Pogás 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 Pulgar 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 Tensão 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Barmulho Barmulho Chave 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 Entelet Entelet Morrer de fome Morrer de fome Aroma 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 Serviço 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 Tensão 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 Em breve Em breve, em breve, avô, 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 avô Educação, Educação Famoso, 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 famoso Sujo, sujo, sujo Sujo, sujo Ilha Ilha Chuteiras 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 Restejar 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 Palzinhos 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 Corpo de Bombeiros 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 Sobrevivência 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 Avô Educação Educação Famoso Famoso Sujo Ilha Chuteiras Restejar Restejar Pauzinhos Pauzinhos Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Sobrevivência Sobrevivência Legal 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 Cortesia 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 Nuivade 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 De Praia De Praia De Praia De Praia De Praia De Praia Submarino 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 Espaço 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 Triunfo 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 Grosso 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Urano 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 Legal 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 Cortesia Cortesia Nuivave Nuivave De praia De praia Submarino Submarino Espaço Espaço Triunfo 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 Grosso Grosso Com certeza Com certeza Urano Urano Salto 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 Tulipa 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 Caos 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 Luxo 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 Psicologia 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 Incomodar 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 Cama 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 Detalhe 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 Herditariedade 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 Segredo 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 Salto Tulipa Caos Luxo Luxo Psicologia Psicologia Incomodar Incomodar Cama Cama Detalhe Detalhe Herditariedade 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 Scred 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 Toss 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 Contagem 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 Perto 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 Derramar 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 Galeria 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 Criança 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 Evitar 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 Velho 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 Tosse Tosse Só 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 Estrada Estrada Contagem 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 Perto 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 Derramar 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 Galeria 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 Criança 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 Evitar 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 Velho Velho Elegância Elegancia 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 Necessário Pijamas 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 Caverna 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 Dragão 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 Vocação 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 Kilograma 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 Resoluto 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 Leite 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 Culpa 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 Elegância Elegância Necessário 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 Pijamas Pijamas Caverna Caverna Dragão 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 Vocação 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 Kilograma Kilograma Leite Resoluto 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 Leite 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 Culpa 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 Porco 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 Golpe 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 Banho 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 Em geral Em geral In geral Em geral Em geral Campeão 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 Armário 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 Criativo 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 Poema 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 Oficial 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 Transmissão 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 Porco Porco Golpe Golpe Banho Banho Em geral Em geral Campeão Armário Armário Criativo Criativo Poema Poema Oficial Oficial Transmissão Transmissão Tapagaio 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 Susto 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 Pedra 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 Vejo, vejo, vejo. Popt, 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 Popt. Ataque. 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 Herói. 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 Implorar. 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 Casaco. 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 Tapagaio. Tapagaio. Susto. Susto. Pedra. 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 Virtude. Virtude. Vejo. Vejo. Pobre. Pobre. Ataque. Ataque. Herói Herói Implorar Implorar Casaco Casaco Atividade 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 Harmonia 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 Cachicol 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 Alcance Po 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 Aceita 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 Esforço 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 Opinião 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 Prata 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 Mil 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 Atividade 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 Harmonia Harmonia El Cap derivative Aceita Esforço Esforço Opinião Opinião Prata Prata Mil Mil Honestidade 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 Fera 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 Ventoso 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 Sábado 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 Efeito 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 Cessar Cessar Tradicional Tradicional Coração 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 Pressa, pressa, honestidade, honestidade, fera, fera, ventoso, ventoso. Sábado, sábado, efeito, efeito, cessar, cessar, semente, tradicional, tradicional, coração, coração, pressa, pressa, desgosto, 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 capacete, 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 queimar, 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 auditório, 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 arregra, 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 cheio, cheio, cheio. Plutão, 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 Dinheiro, 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 Horror, 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 Terror, perigo, 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 desgosto, desgosto, capacete. Capacete, queimar, queimar, auditório, auditório, a regra, a regra, cheio, cheio, Plutão, Plutão, dinheiro, dinheiro, horror, horror, brigo, brigo, aeroport, 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 chat, 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 curso, 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 registro, 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 Comparecer, Comparecer 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 Tigela 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 Joia 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 Colina 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 Classificação 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 Bravura 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 Aeroporto Aeroporto Chate Chate Curso Curso Registro Registro Comparecer Comparecer Tigela Tigela Joia Joia Colina Colina Classificação 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 Bravura 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 Fantasia 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 Ciência Battuga Ciência Ciencia Ciência Ciência Siência Remédio 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 Proteger 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 Vitória 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Alta 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 Milagre 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 Afroguete 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 Fantasia Ciência Ciência Remédio Remédio Proteger Proteger Vitória Vitória Escova Dental Escova Dental Lugar Colocar Lugar Colocar Alta Alta Milagre Milagre Afroguete 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 Documento 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 Bice 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 Bif Zolaibol 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 Reparar 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 Gastar 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 Pera 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 Suspiro 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 Sexta-feira 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 Piloto 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 Amizade 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 Documento Documento Bif Bif Volaibol Volaibol Reparar Reparar Gastar Gastar Pera Pera Suspiro Suspiro Sexta-feira Sexta-feira Piloto 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 Amizade Amizade Reserva 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 Outubro 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 Trimestre 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 Goonpes Significar Betata Betata Crise 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 Marinha 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 Tigre 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 Reserva Reserva Outubro Outubro Trimestre Trimestre Cantares 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 Gompas Gompas Significar Significar Betata Batata 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 Marinha Tigre Tigre Grau 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 Kertaira Fogo 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 Honra 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 Cortina 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 Coxa 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 É normal É normal É normal É normal Aventura 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 Bastao 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 Dominaria Aventura Bastao Dominaria Dominaria Grau Grau Carteira Carteira Fogo Fogo Honra Honra Cortina Cortina Coxa Coxa É normal É normal Aventura Aventura Bastão Bastão Dominária Dominária Exibição 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 Questionário 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 Entrada 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 Lançar 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 Ganância 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 Fluxo 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 Adicionar 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 Lixo 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 Treinador 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 Lindo 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 Exibição Exibição Questionário 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 Entrada 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 Lançar Lançar Ganância 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 Fluxo 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 Adicionar Adicionar Lixo 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 Treinador Treinador Lindo Lindo Temporada 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 Toque 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 Meia-noite 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 Contudo 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 Fom 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 Pintura 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 Inveja Discernimento 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 Rosa 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 Armadilha 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 Temporada Temporada Toque Toque Meia-noite Meia-noite Contudo Contudo Fome Fome Pintura Pintura Inveja 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 Discernimento 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 Rosa Rosa Armadilha 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 Desenho 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 Animado Desenho Animado Desenho Animado Vaca 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 Caminhar Cubo 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 Cibonete 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 Fazenda Fazenda Marte 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 Ritmo 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 Contemporâneo 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 Desenho animado Desenho animado Vaca Vaca Caminhar Caminhar Cubo Cubo Cibonete Cibonete Quatro Quatro Fazenda Fazenda Marte Marte Ritmo Ritmo Contemporâneo Contemporâneo Dois 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 Tratado 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 Folha 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 Dois Arranha Seu Arranha Seu Arranha Arranha Seu Focão 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 Cintuas 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 Simples Espada 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 Arrepender-se 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 Desperdício 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 Fantasma 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 Dois Dois Tratado Tratado Folha Folha Arranheceu Arranheceu Focão Focão Simples 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 Espada Espada Arrepender-se Arrepender-se Desperdício Desperdício Fantasma 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Fesereiro 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 Guarda 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 Guarda, guarda, maçã, 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 violento. Violento, violento, violento. Supermercado, 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 supermercado. Campanha, 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 campanha. Centímetro, 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 centímetro. Polo. 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 Esquerda. 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 Esquerda A floresta A floresta Fevereiro Fevereiro Guarda Guarda Maçã Maçã Violento Violento Supermercado Supermercado Campanha Campanha Centímetro Centímetro Polo Polo Esquerda Esquerda Esturo 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 Modelo 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 Mastigaço 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 Fita 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 Segundo. 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 Régua. 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 Galinha. 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 Branco. 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 Apagador 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 Justiça 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 Futuro Futuro Modelo Modelo Mastigaço Mastigaço Fita Fita Segundo Segundo Régua Régua Galinha Galinha Branco Branco Apagador Apagador Justiça Justiça Loja Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Acordado 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 Sólido Sólido Calendário Calendário Estudioso 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 Relaxar 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 Monumento 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 Casar 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 Espaguete 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 Caneta 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Acordado 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 Solid Solid Calendário Calendário Estudioso 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 Espaguete Espaguete Caneta Caneta Carteiro 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 Mês 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 Coro Coro Passatempo 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 Pesadelo Pesadelo Coelho 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 Misturar 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 Veículo 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 Morango 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 Falhou 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 Carteiro Carteiro Mês Mês Coro Coro Passatempo 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 Pesadelo Pesadelo Coelho 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 Misturar 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 Falhou Filha 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 Ombro 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 Blitz 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 Biblioteca 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 Ativo 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 Tomate 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 Exemplo 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 Deslizar 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 Atual 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 Juiz 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 Filha Filha Ombro Ombro Bilhete Bilhete Biblioteca Biblioteca Ativo Ativo Tomate Tomate Exemplo Exemplo Deslizar Deslizar Atual Atual Juiz 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 Desmil 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 Triste 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 Melão 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 Gentil 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 Corrente 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 Atriz 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 Brilho 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 Privilégio 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Passar 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 Dez mil Dez mil Triste Triste Melão 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 Gentil 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 Corrente Corrente Atriz 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 Brilho 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 Privilégio Privilégio Cussar Cussar Arranhão Cussar Arranhão Passar 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 Pequeno 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 Laboratório 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 Ónibus Escolar Comum 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 Medicum 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 Curva 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 Irma 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 P Abraço 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 Montanha 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 Pequeno 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 Laboratório Laboratório Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Comum 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 Médico 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 Curva Curva Irma 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 P P P Abraço 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 Montanha Montanha Importar 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 Emoção 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 Pirâmide 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 Estalar 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 Andorinha 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 Pescoço 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 Vesibol 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 Difícil 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 Setembro 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 Na Vita Na Vita Na Vita Na Vita Importar Importar Emoção 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 Pirâmide Pirâmide Estalar Estalar Andorinha 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 Difícil. Setembro. Setembro. Gaveta. Gaveta. Frase. 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 Capaz. 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 Ingrime. 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 Salve. 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 Mito. 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 Júpiter. 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 Reposa. 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 Giro. 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 Resistente. 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 Estuto. 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 Frase. Frase. Capaz. Capaz. Ingrime. 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 Júpiter, reposa, reposa, giro, giro, resistente, resistente, astuto, astuto, pogada, 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 semáforo, 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 trem, 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 prejuízo, 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 refino, 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 dificuldade, 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 desapontado, 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 colher, 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 9 9 9 9 Alimentação 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 Pogada Pogada Semáforo 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 Trem 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 Prejuízo 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 Fino 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 9 Alimentação Alimentação Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Desvaneça 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 Anual 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 Altura 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 Lucura 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 Preto 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 Artista 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 Músico 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 Curar 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 Banheiro 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 Anual. Anual. Altura. Altura. Lucura. Lucura. Preto. Preto. Artista. Artista. Músico. Músico. Curar. Curar. Banheiro. 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 Balé. 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 Método. 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 Lago. 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 Seturnum. 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 Grat. Grat. Grato. Grato. Ambulância. 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 Balaia. Balé. Baléia. 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 Transbordar. 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 Amarbo 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 Lento 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 Balé Balé Método Método Lago Lago Saturno Grato Grato Ambulância Ambulância Balé 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 Transbordar 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 Amarbo 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 Lento 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 Aluna 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 Fadiga 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 Torta 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 Dezembro 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 Destino 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 Fruta 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 Faca Rã 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 Aluna Aluna Instrutivo Instrutivo Fadiga Fadiga Torta Torta Dezembro Dezembro Destino Destino Fruta Fruta Sofá Sofá Faca Faca Rã Rã Sympathia 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 Prosperidade 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 Voz Voz Religioso 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Cérebro 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 Braço 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 Domingo 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 Barbeiro 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 Tarde 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 Simpatia Simpatia Prosperidade Prosperidade Voz 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 Religioso 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Cérebro 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 Braço 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 Domingo Domingo Barbeiro Barbeiro Tarde 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 Porão 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 Espírito 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 Torcer 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 Poluição 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Surpreso 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 Pauzinho 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 Talento 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 Fortaleza 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 Buraco 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 Curão Curão Espírito Torcer Torcer Poluição Poluição Período de Férias Período de Férias Surpreso Surpreso Pausinho Pausinho Talento Talento Fortaleza Fortaleza Buraco Buraco Cúca 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 Base 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 Língua 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 Superstição 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 Substição Suspeito 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 Alfaiate 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 Acidente 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 Ambição 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 Colhaita 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 Futebol 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 Colha Colha Base 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 Língua 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 Substição 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 Suspeito Suspeito Alfaiate Alfaiate Acidente Acidente Ambição Ambição Colheita Colheita Futebol Futebol Recioso 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 Ganhar 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 Abençoe 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 Clemente 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 Nhoca 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 Quarta-feira 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes A final de semana Escrever Desenhar 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 Recioso Recioso Ganhar Ganhar Abençoe Abençoe Comente Comente Minhoca Minhoca Quarta-feira Quarta-feira As vezes As vezes A final de semana A final de semana Escrever Escrever Desenhar Desenhar Acertar 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 Precisar 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 Cozinha 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 Arma 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 Influência 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 Padaria 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 Sopa 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 Casamento 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 Cricatura 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 Imenso 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 Acertar Acertar Precisar Precisar Cozinha Cozinha Arma Arma Influência Influência Padaria 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 Casamento Cricatura Cricatura Imenso Imenso Ainda 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 Anel 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 Rocha 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 Mão 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 Refeição 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 Perseverança 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 Honesto 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 Largo 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 Pinista 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 Bárbaro 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 Ainda 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 Anel Anel Rocha Rocha Mão Mão Refeição Refeição Perseverança Perseverança Honesto Largo Largo Pinista Pinista Bárbaro Bárbaro Instrumento 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 Largura 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 Função 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 Recuperar 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 Amarelo 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 Monopólio 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 Janeiro 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 Pensar 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 Cigarra 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 Relógio 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 Instrumento Instrumento Largura Largura Função Função Recuperar 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 Amarelo Amarelo Monopólio Monopólio Janeiro 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 Pensar 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 Cigarra Cigar 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 Relógio 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 Terrible Triv 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 Tr DARF 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 ESFERA 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 EMPRESA 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 DENTE 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 UMBEIRO 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 OLHO OLHO SOCIAL Olho Olho Aluguel 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 Obstáculo 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 Vantagem 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 Terrível Terrível Garfo Garfo Esfera Esfera Empresa Empresa Dente Dente Bombeiro 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 Olho 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 Aluguel Aluguel Obstáculo 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 Vantagem Vantagem Persuadir 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 Facilmente Febre 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 Escriturário 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 Furioso 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 Quadra 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 Todo 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 Fúria 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 Mágico 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 Bahia 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 Persuadir Persuadir Facilmente Facilmente Febre 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 Escriturário 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 Furioso 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 Quadra 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 Todo Todo Fúria 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 Mágico 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 Bahia 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 Cadeira 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 Chilofone 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 Cinco 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 Laranja 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 Camisa 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 Motocicleta 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 Lembrar 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 Ninguém 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 Beleza 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 Longe 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 Cadeira Cadeira Chilofone Chilofone Cinco Cinco Laranja Laranja Camisa Camisa Motocicleta 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 Lembrar 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 Ninguém 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 Beleza 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 Longe 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 Desgraça 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 Personagem Oito 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 Origem 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 Juntes 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 Educado 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 Alto 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 Contato 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 Nação 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 Dormir 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 Desgraça Desgraça Personagem Personagem Oito Oito Origem Origem Juntes Juntes Educavo Educavo Alto Alto Contato Contato Nação Nação Dormir Dormir Vidro 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 Casa 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 Contrastes 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 sangue nubiloso policial chaminé 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 gatinho gatinho cadeira de rodas cadeira de rodas cadeira de rodas dentista 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 vidro 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 casa casa contraste contraste sangue sangue nubiloso nubiloso policial policial chaminé 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 cadeira de rodas cadeira de rodas dentista dentista feio 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 exe sustido ven sustido ven sustido ven sustido KINTS OCIDENTAL Olhe para Olhe para Olhe para Chá 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 Eumentar 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 Grama 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 Responsabilidade 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 Atitude 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 Feio Feio Bem-sucedido Bem-sucedido Quente Quente Ocidental Ocidental Olhe para Olhe para Chá 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 Elementar 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 Grama Grama Responsabilidade 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 Atitude 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 Caro Manhã 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 Uniforme 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 Alface 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 Aip 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 Lucro 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 Barco 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 Joalher Joalheria 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 PERFICIÇÃO 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 DESAJO 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 CARO CARO MANHÃ MANHÃ UNIFORME ALFACE 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 AIPO AIPO LUCRO 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 BARCO BARCO JOALHERIA 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 PERFICIÇÃO PERFICIÇÃO DESAJO DESAJO MAIO 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 FIDO Pé, agricultor, 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 horizonte, horizonte, horizonte. Fábula, 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 fábula. Жудем. 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 Lobo. 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 Ocultar. 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 Simbolizar. 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 Calamidade 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 Maio Maio Dido do pé Dido do pé Agricultor Agricultor Horizonte Horizonte Fábula Fábula Julho Júlio Lobo Lobo Ocultar Ocultar Simbolizar Simbolizar Calamidade Calamidade Tapele Tapele higiênico Tapele higiênico Tapele higiênico Tapele higiênico Despertar 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 Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Círculo 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 Olongue 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 Carne 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 Escorregan 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 Rabo 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 Inverno 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 Papel higiânicum Despertar Despertar Quadro negro Quadro negro Círculo Círculo Sistema Sistema Longo Longo Carne Carne Escorregar Escorregar Rabo Rabo Inverno Inverno Castanho 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 Peru 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 Barrera 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 Era 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 Trombeta 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 TENDÊNCIA PISCADELA OTÓNUM VIABO CARIDADE 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 CASTANHO CASTANHO PERU PERU DERREA DERREA ERA ERA TROMBETA 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 TENDÊNCIA 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 PISCADELA 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 OTÓNUM OTÓNUM DIABO CARIDADE 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 FRACUM 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 LIXU 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 BISCOITO 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 BOCA 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 Psoa 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 Tesouras 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 Ansioso 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 Renascimento 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 Campo 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 etor etor fraco fraco lixo lixo biscoito biscoito boca boca pessoa tesouras 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 ansioso ansioso renascimento renascimento campo campo centro 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 afiado 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 sabedoria 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 ROTINA FOCUM 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 SEBORES 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 CRÍTICA 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 HAMBURGER 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 SALTAR 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 ROVEJA 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 CENTRO CENTRO AFIADO 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 SABEDORIA 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 ROTINA ROTINA FÓCUM 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 SEBORES 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 CRÍTICA 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 AMBURGER 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 Matho 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 Semana 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 Minuto 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 Civilização 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 Solgad 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 Estadio 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 Irmão 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 Semana Minuto Minuto Civilização Civilização Soldado Soldado Estádio Estádio Documentário Documentário Irmão Irmão Explorar Explorar Mar Mar Chaleira 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 Paixão 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 Dor 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 Móde 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 Pão 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 Enrelo 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 Adiante 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 Forno 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 Sorvete 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 Isca 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 Chaleira Isca Chaleira Chaleira Paixão Paixão Dor Dor Dor. Modo. Modo. Pão. Pão. Enredo. Enredo. Adiante. Adiante. Forno. Forno. Sorvete. Sorvete. Isca. Isca. Galo. 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 Prosa. 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 Máquina. 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 Camada. 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 Romance. 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 Carpinteiro. 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 Veja. Veja 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 Rúbo 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 Tempo 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 Pia 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 Galo Galo Prosa Prosa Máquina Máquina Camada Camada Romance Romance Crepinteiro 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 Veja 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 Robô Robô Tempo 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 Pia 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 Interesse 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 Guarda 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 Coragem 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 Ódio 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 Tears 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 Impor 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 Tepino 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 Perdoar 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 Cidade Bombear 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 Coragem 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 Ódio 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 Em Um Coragem TEPINO TEPINO PERDOAR PERDOAR CIDADE CIDADE BOMBEAR BOMBEAR AFETAR 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 SAIA 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 BANCO 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 DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS Leicuna 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 Cavalo 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 Concurso 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 Túnel 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 Advogado 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 Caderno 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 Aftar Aftar Saia Saia Banco Banco De várias De várias Leicuna 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 Cavalo Cavalo Concurso 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 Túnel 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 Advogado 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 Caderno 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 Natureza 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 Elve 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 Parque Salava 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 Comando 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 Escala 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 Esquema 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 Tradição 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 Escritório 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 Natureza Natureza Alvo 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 Parque 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 Salava Salava Comando 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 Escala 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 Ficção 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 Esquema 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 Tradição Tradição Esquema 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 médio 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 cisne 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 Económico Económico Ajuda 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 Biografia 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 História 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 Garganta 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 Seco 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 Lirio 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 Medio Cisne 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 Estômago 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 Económico Económico Ajuda 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 Biografia Biografia História História Garganta 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 Seco 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 Lirio 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 Já 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 Recomendar 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 Continuar 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 Idiota 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 Polivisão 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 Plantar 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 Rico 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 Cobertor 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 Globo 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 Tocar Tocar Já Já Recomendar Recomendar Continuar Continuar Idiota 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 Rico. Cobertor. Cobertor. Globo. Globo. Tocar. Tocar. Chegoso. 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 Pai. 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 Propriedade. 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 Transporte. 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 Apartamento Vampiro Historiador Impulso 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 Polgava 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 Compromisso 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 Esposo Esposo Pai Pai Propriedade Propriedade Transporte Transporte Apartamento Apartamento Vampiro 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 Historiador Historiador Impulso 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 Polgava 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 Compromisso Compromisso Pesco 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 Repolho 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 Quinta-feira 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 Concentrado 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 Mãe 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 Qualidade 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 Afeição 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 Livraria 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 Pipa 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 Cometa 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 Pesgo Pesgo Repolho Repolho Quinta-feira Quinta-feira Concentrado Concentrado Mãe 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 Qualidade 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 Afeição 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 Livraria 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 Cometa Pipa 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 Cometa 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 Fumaz 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 Um 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 Adoração 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 Netação 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 Março 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 Vieta 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 Cor 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 Passeio 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 Hábito 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 Sagrado 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 Pumar Pumar Um 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 Adoração Adoração Netação Netação Março 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 Dieta Dieta Cor Cor Corre, passeio, passeio, hábito, hábito, sagrado, sagrado, golfe, 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 estímulo, 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 favor, 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 ocupado, 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 motivo, 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 olharem, 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 olharem Caminhão Choque 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 Ordem 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 Doces 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 Golfe Golfe Estímulo 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 Favor Favor Ocupado Ocupado Motivo Motivo Olhar Olhar Caminhão Caminhão Choque Choque Ordem Ordem Doces 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 Onça 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 Tipar-lo 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 Negligenciar 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 Caracol 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 Gosto 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 Mamei 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 Resumo 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 Tia Tia profundo onça diopardo negligenciar caracol gosto mamãe resumo resumo tia tia provista provista profundo profundo passado 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 fácil 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 retorna 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 clima 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 propósito 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 prazer 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 calçada 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 Ônibus 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 Velozes 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 Dez 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 Passado Passado Fácil Fácil Retorna Retorna Clima Clima Propósito Propósito Prazer Prazer Calçada 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 Ônibus Ônibus Velozes Velozes Dez 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 Permissão 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 Gravata 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 Quer 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 Animal 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 Corpo 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 Ninho 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 Hostilidade 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 Tapete 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 Maio 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 Partida 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 Permissão 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 Gravata Gravata Quer 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 Animal 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 Corpo Corpo Ninho Ninho Hostil Hostilidade 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 Tapete 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 Maio 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 Partida Partida Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Refúgio 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 Esvaziar 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 Pombo 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 Ganso 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 Presumção 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 Hora 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 Evolução 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 Frio 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 Ampliar 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 Ao longo Ao longo Refúgio Refúgio Esvaziar Esvaziar Pombo Pombo Ganso Ganso Presunção Presunção Hora Hora Evolução Evolução Frio Frio Ampliar Ampliar Construir 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 Movimento 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 Década 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 Avião 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 Vaso 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 Cientista 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 Formiga 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 Rosa 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 Dedo 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 Faço Faço Construir Construir Movimento 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 Década Década Avião Avião Pelo Rosa Dedo Dedo Faço Faço Antepassado 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 Relâmpago 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 Dome 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 Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Urso 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 Diamante 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 Preocupado 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 Superar 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 Aumentar 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 Limitar 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 Antepassado Antepassado Relâmpago Relâmpago Dom Dom Pontapé Pontapé Urso Urso Diamante Diamante Preocupado Preocupado Superar Superar Aumentar Aumentar Limitar Limitar Ilfante 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 Omenagem 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 Grosseiro 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 Individual 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 Touro 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 Danificar 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 Inteligente Integrante Inteligente Refrigerante 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 Fotógrafo 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 Conforto 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 Elefante Elefante Homenagem Homenagem Grosseiro Grosseiro Individual Individual Toro Toro Danificar Danificar Inteligente 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 Refrigerante 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 Conforto Comforto Babinetes 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 Sol para Sultrar Mentega Mentega Mentaiga Mentega Mentaega Sonho 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 Grande 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 Paz 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 Comprimento 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 Leve, 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 lavo, lavo, lavo. Lado, copo 1, copo 1, copo 1, copo 1, gabinetes, gabinetes, soltrar, soltrar, manteiga, manteiga, sonho, sonho, grande, grande, paz, paz, cumprimento, cumprimento, leve, 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 lavo, lavo, copo, copo, Crescanhoto 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 Adulto 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 Independência 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 Redação 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 Cheiro 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 Bolo 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 Acima 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 Germe 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 Tempo Sekretário K Secretário 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 Porcento 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 Cefanhoto Cefanhoto Adulto Adulto Independência Independência Redação Redação Cheiro Cheiro Bolo Bolo Acima Acima Germe Germe Secretário Secretário Porcento Porcento Imaginação 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 Tecnologia 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 Primavera 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 Candidato 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 Interruptor 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 Filme 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 Ângulo 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 Abaixo 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 Junho 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 Relíquia 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 Imaginação Imaginação Tecnologia Tecnologia Primavera Primavera Candidato 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 Interruptor Interruptor Filme Filme Ângulo 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 Abaixo 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 Camelo 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 Ponto 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 Erro 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 Rapidez 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 Duridum 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 Conveniência 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 Prevalecer 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 Costela 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 Frango 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 Microscópio 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 Camelo Camelo Ponto Ponto R R Rapidez Rapidez Durido Durido Conveniência Conveniência Prevalecer Prevalecer Costela Costela Frango Frango Microscópio Microscópio Garrafa 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 Multidão 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 Picante 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 Sentar 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 Prática 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 Fígado 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 Violinista 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 Guarda-chuva 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 Trabalhador 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 Navio 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 Garrafa 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 Multidão 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 Picante Picante Sentar Sentar Prática Prática Fígado Fígado Violinista Violinista Guarda-chuva Guarda-chuva Trabalhador Trabalhador Navio Navio Ciúmes 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 Orgulhoso 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 Acho 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 Poder 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 Explicação 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 Escola 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 Banheira 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 Discutir 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 Balanço 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 Ciúmes Ciúmes Orgulhoso Orgulhoso Acho Acho Poder Poder Explicação Explicação Gerir 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 Escola 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 Banheira 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 Discutir 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 Balanço 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 Bode 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 Baixo 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 Ligraja 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 Juvonil 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 Mim 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 Feliz 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 Órgão 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 Tênis de mesa 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 Bode Baixo Baixo Questão Questão Igreja Igreja Juvenil Juvenil Mim Mim Feliz Feliz Órgão Tênis de mesa Tênis de mesa Temperatura Temperatura Águia 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 Embergir 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 Governo 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 Nevado 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 Inferior 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 Polar Corda 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 Tímido 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 Conta 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 Cultura 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 Consciência 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 Águia Emergir Emergir Governo Governo Nevado Nevado Inferior Inferior Pular corda Pular corda Tímido 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 Conta 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 Cultura 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 Consciência Consciência Diminuir 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 Estufa 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 Escalar 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 Período 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 Lareira 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 Noite 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 Sobreviver 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 Cantidade Congelar 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 Congelando 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 Diminuir Diminuir Estufa Estufa Escalar Período Período Lareira Lareira Noite Noite Sobreviver Sobreviver Quantidade Quantidade Congelar Congelar Congelando Congelando Dificuldades 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 Lagoa 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 Presidentes 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 Chateado 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 Escolher 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 Inferno 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 Livro Didaticum Livro Didaticum Livro Didaticum Livro Didaticum Livro Didaticum Livro Didaticum OCEANO FRESCO 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 NOVEMBRO 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 DIFICULDADES DIFICULDADES LAGOA LAGOA PRESIDENTE PRESIDENTE CHATEAD CHATEAD ESCOLHER ESCOLHER INFERNO INFERNO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO OCEANO 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 FRESCO 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 RESPEITO 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 PRIMEIRO 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 FRESCO Frustração Coisa Função Conquista Conquista Virar 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 Dancerino 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 Vivo 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 Respeito Respeito Libra 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 Primeiro Primeiro Frustração Frustração Coisa 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 Função 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 Conquista 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 Virar 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 Dancerino 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 Vivo 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 Rio 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 De volta 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 Liberdade 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 Unânime Cartão-Pestal 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 Alegria 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 Joelho 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 Jovem 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 Precioso 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 Rio 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 De volta De volta De volta Liberdade 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 Precioso Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Unânime Unânime Cartão-Pestal Cartão postal Alegria Alegria Joelho Joelho Jovem Jovem Precioso Precioso Gravidade 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 Célula 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 Ferver 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 Son 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 Rápido 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 Espalho 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 Juquita 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 Unicum 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 Milho 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 Despesa 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 Gravidade 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 Célula Célula Ferver 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 Som Son Son Rápido 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 ESPELHO ESPELHO JUQUETA JUQUETA ÚNICO ÚNICO MILHO MILHO DESPESA DESPESA GANHO 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 PONTO 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 UNIVERSIDADE 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 Descarte Convite 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 Umidade 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 Truque 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 Pinhasco 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Atrás 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 Ganho Ganho Ponto Ponto Universidade Universidade Descarte Descarte Convite 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 Umidade Umidade Truque Truque Pinhasco Pinhasco Nave espacial Nave espacial Atrás Atrás Pinha 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 Fácto 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 Queixo 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 Orar 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 Engenheiro 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 Engeiro Crosta 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 Cuidado 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 Terça 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 É velha É velha É velha É velha Porto 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 PING PING FACTO FACTO Queixo Queixo Orar Orar Engenheiro Engenheiro Crosta 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 Cuidado 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 Terça Terça Abelha 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 Porto Pissageiro 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 Agosto 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Lagarto 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 Explorador 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 Mobília 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 Meioambient 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 Punt Punt Ponte Ponte Pauco 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 Deleitado 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 Pessageiro Pessageiro Agosto 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Lagarto Lagarto Explorador 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 Mobília 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 Meioambient Meioambiente Meioambiente Ponte Ponte Pauco Pauco Deleitado 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 Cola 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 Maconha 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 Estante 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 Propor 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 Troca 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 Predir-se 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 Introduzir 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 Primo 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 Solo 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 Violino 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 Cola 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 Maconha 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 Estante 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 Propor 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 Troca 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 Predir-se 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 Introduzir 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 Primo 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 Palha 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 Permanecer 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 Bússola 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 Café 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 Creja 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 Acontecer 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 Pele 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 Dirigir 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 Palha Palha Permanecer Permanecer Bussola Bussola Café Café Cereja Cereja Gênio Gênio Morciaria Morciaria Acontecer Acontecer Pelo Pele Dirigir O Dirigir Músculo 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 Aritmética 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 País 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 Perna 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 Conhecimento 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 Impressão 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 Pumão 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 Reino 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 Quarto 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 Aranha 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 Músculo Músculo Aritmética 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 País País Perna 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 Conhecimento Conhecimento Impressão 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 Pulmão 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 Reino Reino Quarto 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 Aranha 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 Mente 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 Trabalho 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 espécis moeda 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 farmacia 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 padronizar 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 estacionamento 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 Sede 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 Resistência 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 Morto 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 Mente 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 Trabalho Trabalho Espécies Espécies Moeda 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 Farmacia Farmacia Padronizar 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 Estacionamento 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 Sede 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 Resistência 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 Morto Morto Gato 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 Cozinhar 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 Beira 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 Verde 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 Revisão 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 Visão Três 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 Gis 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 Problema 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 Azul 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 Seguro 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 Gato 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 Cozinhar 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 Beira Beira Verde 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 Visão Resul Visão Visão Três Três Gis Gis Problema Problema Azul Azul Seguro Seguro Tmulto 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 Transmitir-se 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 Tmulto 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 Pasta de dentes Tmulto 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 Mosca. Mosca. Agarrar. 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 Vizinhança. 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 Quadrado. 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 Tolete. 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 União. 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 Símbolo. 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 Tumulto. Tumulto. Transmitir. Transmitir. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Mosca. Mosca. Agarrar. Agarrar. Vizinhança. Vizinhança. Quadrado. Quadrado. Engenca. A estrave. Toilete. Toilete. 走吧. Toilete. Toilete. União. União. Símbolo. Símbolo. Pânico 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 Crescimento 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 Fábrica 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 Lenda 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 Definição 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 Felicitar Cabeça 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 Teoria 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 Carro 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 Negrau 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 Pânico Pânico Crescimento Crescimento Fábrica Fábrica Lenda 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 Definição Definição Felicitar Felicitar Cabeça 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 Degrau Dimite 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 Camisola 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 Girafa 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 Cenário 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 Poluir 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 Chaveiro 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Criatura 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 Inteligência 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 Calça 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 Limite Limite Camisola Camisola Girafa Girafa Cenário Cenário Poluir Poluir Chuveiro Cidade Natal Cidade Natal Criatura Criatura Inteligência 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 Calça Calça Hipocrisia 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 Serpente 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 Jarda 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 Perigoso 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 Ruth 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 Importam 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 Tubarão 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 Fundição 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 Sensato 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 Rhinoceronte 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 Hipocrisia Hipocrisia Serpente Serpente Jarda Jarda Perigoso Perigoso Ruz Ruz Importam Importam Tubarão Tubarão Fundição Fundição Sensato Sensato Rhinoceronte Rhinoceronte Amelir 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 Receber 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 Ervilha 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 Tópico 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 Estrangeiro 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 Vizinho 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 Raiva 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 Torção 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 Alto 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 Presente 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 Abelir Abelir Receber Receber Ervilha Ervilha Tópico Tópico Estrangeiro Estrangeiro Vizinho Vizinho Raiva Raiva Torção Torção Alto 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 Presente Presente Comédia 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 Louco 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 Luta 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 Oro 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 Puxar Puxar Puxares 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 Solteiro solteiro, 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 publico, publico, publico. RESTAURANTE 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 PERFEITO PERFEITO CONCHA 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 COMÉDIA COMÉDIA LOCO 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 ECEU LUTA ORPOOL ORPOOL OURO PUXAR PUXAR SOLTEIRO SOLTEIRO PÚBLICO PÚBLICO RESTAURANTE 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 PERFEITO PERFEITO CONCHA CONCHA CONDUTOR 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 SLUITÁRIO 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 Suco 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 Osso 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 Professor 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 Deserto 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 Pescador 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 Vinho 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 Abacaxi 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 Política 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 Condutor Condutor Solitário Suco Suco Osso Osso Professor Professor Deserto Deserto Pescador Pescador Vinho Vinho Abacaxi Abacaxi Política Política Ensolarado 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 Cobertura 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 insistir 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 corredor 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 triângulo 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 onda 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 patch 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 água 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 peito 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 borda 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 ensolarado ensolarado cobertura 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 insistir insistir corredor 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 Pato Água Água Peito Peito Borda Borda Mistério 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 Arquiteto 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 Literatura 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 Patriotismo 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 Presa 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 Peão 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 Inicial 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 Preparar 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 Livro 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 Governo Arquiteto Presa Arquiteto Arquiteto Comer Arquiteto Literatura Literatura Patriotismo Patriotismo Presa Presa Leão Leão Inicial Inicial Preparar Preparar Livro Livro Garagem Garagem Seir 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 Sol Saúde 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 Residir 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 Colfinho 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 Repetir 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 Metade 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 Muito pequeno 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 Parceria 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 Mercúrio 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 Saúde 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 Sacrifício Sacrifício Residir 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 Goufinho Goufinho Repetir Repetir Metade Metade Muito pequeno Muito pequeno Parceria Parceria Mercúrio Mercúrio Estornauta 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 Eltrónico. 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 Ginásio. 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 Generosidade. 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 Balão. 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 Revolar. 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 Casa de Fazenda. Casa de Fazenda. Casa de Fazenda. Casa de Fazenda. Modéstia. 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 Monotonia. 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 Astronauta. Astronauta. Vestir. Vestir. Eltrónico. 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 Ginásio. Genásio. Generosidade. Generosidade. Balão Balão Revelar Revelar Casa de Fazenda Casa de Fazenda Modéstia Monotonia Monotonia Sul 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 Ler 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 Rato 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 Mapa 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 Cintura 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 Promessa 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 Boneca 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 Membro 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 Machucar 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 Sul Sul Ler Ler Rato Rato Mapa Mapa Cintura Cintura Descasca Descasca Promessa 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 Boneca 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 Membro 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 Machucar 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 Bravo 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 Chapéu 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 Unificar 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 Cadeiro Cadêro 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 Transportar 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 Massante 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 Toalha 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 Cão 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 Preconceito 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 Inventar 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 Bravo Bravo Chapéu Chapéu Unificar Unificar Cadêro 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 Transportar Transportar Massante Massante Toalha 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 Cão 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 Preconceito Preconceito Inventar 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 Economia Economia Solta 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 Nariz 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 A principal A principal A principal A principal Masculino 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 Enigma 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 Terra 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 Vênus 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 Parulhento 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 Excelente Excelente Economia Economia Solta Solta Nariz Nariz A principal A principal Masculino Masculino Enigma 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 Terra 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 Vênus Vênus Parulhento 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 Errado 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 Temor 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 Plástico 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 Durante 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 Penela 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 Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera Cerca 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 Turnozelo 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 Importante 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 Desde há Desde há Desde há Errado 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 Temor 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 Plástico Plástico Turante Turante Penela 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 Giste cera Giste cera Giste cera Cerca 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 Turnozelo Tornozelo Importante Importante Desde há Desde há Coruja 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 Pardal 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 Acreditam 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 Especial 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 Foga 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 Instinto 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 Amirent 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 Em Hoje em dia Coruja Coruja Pardal Pardal Acreditam Acreditam Especial Especial Foca Foca Instinto Instinto Acefrão Acefrão Almirante Almirante Tio Tio Hoje em dia Hoje em dia Macaco 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 Plano 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 Projeto 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Ruga 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 Queijo 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 Sobre 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 Convenção 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 Esticam 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 Esticão Romancista 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 Macaco Macaco Plano Plano Projeto Projeto Lidar com Lidar com Ruga Ruga Queijo Queijo Sobre Sobre Convenção Convenção Esticão Esticão Romancista Romancista Viagem 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 Novo 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 Nutrição 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 Canguru 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 Média 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 Experiência 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 Alegre 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 Nativo 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 Difícil 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 Vermelho 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 Viagem Viagem Novo Novo Nutrição Nutrição Canguru 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 Média 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 Experiência 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 Alegre 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 Vermelho Cura 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 Motorista 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 Diário 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 Castelo 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 Suéter 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 Entrar 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 Cantores 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Limão 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 Pesar 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 Cura Cura Motorista 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 Diário Diário Castelo Castelo Suéter Entrar 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 Cantores 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 Sala de aula Sala Sala de aula Limão 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 Pesar 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 Controversia Controversia Controvérsia 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 Tormentoso 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 Milha 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 Fundo 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 Restringir 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 Cansado 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 Estação 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 Sem 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 Profundidade 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 Desastre 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 Controvérsia Controvérsia Tormentoso Tormentoso Milha Milha Fundo Fundo Restringir Restringir Cansado 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 Estação Estação Sem 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 Profundidade 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 Desastre 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 Forte 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 Lavar 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 Compartilhar 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 Parece, parece, parece pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado. Unha, 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 frequentemente, frequentemente. Terceiro, 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 terceiro. Desistir. 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 Forte. Forte. Lavar. Lavar. Compartilhar. Compartilhar. Adormecido. Adormecido. Parece, 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 pedir emprestado, pedir emprestado. Unha. Unha. Frequentemente. 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 Terceiro. Terceiro. Desistir Desistir Selecionar 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 Eterno 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 Permitir 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 Lançamento 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 Quase 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 cotovelo 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 memória 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 pompa 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 vela 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 suave 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 selecionar 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 eterno eterno permitir 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 lançamento 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 quase quase se cotovelo 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 memória 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 pompa 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 vela 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 suave 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 vibrante pesado 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 quieto 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 Abrir 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 Sobrançalha 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 Falar 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 Calção 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 Elogio 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 Molhado 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 Lábio 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 Val 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 Pesado 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 Quieto 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 Abrir Abrir Sobrancelha 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 Falar Falar Calção Calção Elogio 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 Molhado 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 Lábio 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 Val 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 Rulence Rulence Hulence Rulence 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 LI Wane Boné 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 Circunstância 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 Estrela 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 Corvo 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 Chão 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 Processo 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 Antigo 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 Missão 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 Decente 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 Relance Relance Boné Boné Circunstância Circunstância Estrela Estrela Corvo Corvo Chão Processo 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 Antigo Antigo Missão 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 Decente Decente Mercado 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 Trancar 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 Nuvem Núvern Nuvem 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 Complexo 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 Teatro 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 Advertir-se 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 Construção 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 Deficiência 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 Secum 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 Uvã 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 Mercado 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 Trancar Trancar Nuvem Nuvem Complexo 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 Teatro Teatro Advertir-se Advertir-se Construção 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 Deficiência 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 Uvã Uvã Violão 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 Telefone Telefone Sonolento 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 Agonia 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 Conflito Abril Abril Neatrum 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 Foto 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 Limpar 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 Violão Violão Telefone 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 Sonolento Sonolento Agonia Agonia Kilómetro 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 Conflito 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 Abril Abril Neatrum 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 Placa. 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 Portão. 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 Glória. 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 Cedo. 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 Enfermeira. 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 Gigante. 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 Lívia Lula. Lívia Lula. Lívia Lula. Lívia Lula. Sábio. 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 Unicórnio. 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 Hipopótamo. 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 Hipopótamo Placa Placa Portão Portão Glória Glória Cedo Cedo Enfermeira Enfermeira Gigante Gigante Dibê-lua Dibê-lua Sávio Sávio Unicórnio Unicórnio Hipopótamo Hipopótamo Compositor 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 Ver 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 Cinzento 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 Fechecha 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 Aplaudir 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 Garçonete 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 Viado 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 One Egg de Neve One Egg de Neve One Egg de Neve One Egg de Neve Montuno 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 Lugas 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 Compositor Compositor Ver Ver Cinzento 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 Fechecha Fechecha Aplaudir Aplaudir Garçonete 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 Veado Veado Viado One Egg de Neve One Egg de Neve Montuno Um túnel De gás De gás Piquenique 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 Entrega 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 Gravitação 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 Habilidade 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Teto 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 Leva 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 Fortuna 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 Pared 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 Magia 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 Piquenic 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 Entrega 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 Gravita Gravitação 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 Habilidade 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Teto Teto Leva Leva Fortuna Fortuna Pared Magia Magia Diferente 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 Espiar 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Propaganda 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 Cantina 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 Fumaça 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 Sozinho 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 Tênis 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 Pés 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 Verão 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 Diferente Diferente Espiar Espiar Olhar fixamente Olhar fixamente Propaganda Propaganda Cantina Cantina A fumaça Fumaça Sozinho Sozinho Tênis 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 Pés 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 Verão 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 Osso 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 Mês 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 Sanduíche 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 Abóbora 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 Bem-estar 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 Estilo 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 Científico 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 Sal 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 Asno 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 Osso Osso Mes Mes Sanduíche 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 Barato 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 Abóbora Abóbora Bem-estar 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 Estilo 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 Científico Científico Sal 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 Asno Asno Sal Estilo Estilo Amor Asno Amor Asno Asno Asno